Gritar 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 Out 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 Contagem 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 Novamente 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 Nadar 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 Dança 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 Flor 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 Mosca 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 Chão 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 Quando 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 Gritar 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 Do 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 nadar nadar dança dança flor flor mosca mosca chão quando quando sentindo-me 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 costeleta 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 pades 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 caminhar caminhar pades pades Peixe Peixe Leite 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 Viver 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 Preto 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 Policial 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 Bastante 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 Sentindo-me Sentindo-me Costeleta Costeleta Par 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 Caminhar Caminhar Peixe Peixe Leite 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 Viver 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 Preto Preto Policial 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 Bastante 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 Ódio 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 Vegetal 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 Dar Dar VATES 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 SAIA SAIA WANE 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 VEJO 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 VAI 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 EXPERIMENTARES 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 MÉDICUM MÉDICUM Médico Médico Ódium Ódium Vegetal Vegetal Dar Dar Bates Bates Saia Saia Boné Boné Vejo Vejo Vai Vai Experimentar Experimentar Médico Médico Mau 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 Azidar 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 Descansar 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 Através 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 Cachorro 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 Cola 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 Desenhar 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 Cozinha 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 Pato 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 Sentir 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 Mau Mau Azidar Azidar Descansar 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 Através 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 Cachorro Cachorro Cola 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 Desenhar 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 Cozinha 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 Pato Pato Sentir 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 Sanduíche 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 Frio Tia 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 Joelho Formiga 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Golpe 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 Sozinho 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 Faz 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 Juquita Joquita 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 Sanduíche Sanduíche Frio 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 Tia 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 Joelho Joelho Formiga 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 Depois de Depois de Depois de Golpe Golpe Sozinho 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 Escolher 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 Veja 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 Evo 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 Dirigir 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 Esperar 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 Feio 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 Comer 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 País 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 Escolher 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 Veja 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 Avô 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 Dirigir 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 Esperar 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 Feio 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 Comer Feio Comer 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 Bolsa Amiga 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 Fritar 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 Goonpes 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 Passar 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 Bicicleta 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 Fic 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 Ad Azul Enviar 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 Vender Conhecer 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 Amiga Amiga Fritar Fritar Rompas Rompas Passar Passar Bicicleta Bicicleta Fic Fic Azul Azul Enviar Enviar Vender 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 Conhecer Conhecer Quer 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 Trabalhos Trabalhos Velozes 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 Aguarde-se 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 Tires 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 Cortar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Mate 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 Camisa 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 Quer 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 Trabalhos 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 Velozes Velozes Quer Aguarde-se Amo Sala de aula. Mate. Mate. Camisa. Camisa. Empurrar. Empurrar. Preenchir. 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 Placa. 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 Juntos. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Triste. 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 Mudança. 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 Chantar. 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 Sobrinho. 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 Forte. 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 Pão 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 Preencher Preencher Placa Placa Juntos Juntos Eu vou Eu vou Triste Triste Mudança Mudança Chantar Chantar Sobrinho Sobrinho Forte Forte Pão Pão Gravata 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 Corpo 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 Erros 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 Doces 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 Cão 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 Régua 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 Ler 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 Dente 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 Precisar 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 Gravata Gravata Corpo Corpo Arroz Arroz Doces Doces Cão Cão Régua Régua Ler Ler Grosso Grosso Dente Dente Precisar 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 VIRAR 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 GELEIA Gileia 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 Pensar 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 Rápido 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 Sempre 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 Livro 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 Carne 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 Aprender 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 Dormir 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Virar Virar Geleia Geleia Pensar Pensar Rápido Rápido Sempre Sempre Livro Livro Carne Carne Aprender Aprender Dormir Dormir Com fome Com fome Rir 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 Toque 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 Peito 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 Frangu Ausiênds 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 Ausente Vermelho 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 Porco 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 Transportar 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 Sonho 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 Rir 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 Toque Toque Peito Peito Frangu 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 Ausente Ausente Vermelho Vermelho Porco 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 Transportar 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 Sonho Sonho Jovem 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 Por 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 Vaca 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 Para trás. Sorriso. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Trabalho. 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 Concedo. 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 Aluna. 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 Verifica. 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 Desculpa. 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 Desculpa Por Por Vaca Vaca Para trás Para trás Sorriso Sorriso Pedir emprestado Pedir emprestado Trabalho Trabalho Concedo Concedo Aluna Aluna Verifica Verifica Desculpa Desculpa Mãe 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 Veráto 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 Filha 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 Val Veráto Veráto For Veráto Veráto Virus URSO RELÓGIA RELÓGIO MESA 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 ANEL 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 PEGUE 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 PORTA 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 BARATO FILHA FILHA VOLAEBOL VOLAEBOL URSO 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 RELÓGIO 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 MESA MESA ANEL 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 PEGUE 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 PORTA 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 COFINHO 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 GATO 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 TOCAR 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 FERVER 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 TENIS tênis 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 almoço 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 nublado 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 escova 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 Visita 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cofinho Cofinho Gato Gato Tocar Tocar Ferver Ferver Tênis Tênis Almoço Almoço Nublado Nublado Escova Escova Visita Visita Café da manhã Café da manhã Café da manhã Fino 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 Assar 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 Manter 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 Chapéu 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 Pugás 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 Escrever 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 Ótimo 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 RICO 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 QUENT 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 PUXAR 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 FINO FINO ASSAR ASSAR MANTER MANTER CHAPÉU CHAPÉU PUXAR 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 ESCREVER 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 ÓTIMO ÓTIMO RICO 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 QUENTE QUENTE PUXAR 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 COELHO 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 FAMÍLIA 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 INTERRUPTOR 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 onde 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 presente 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 tesouras 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 bebida 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 ouve um ouve um ouve um ouve um ouve um pequeno 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 Ambos. Coelho. Coelho. Família. Família. Interruptor. Interruptor. Onde. Onde. Presente. Presente. Tesouras. Tesouras. Bebida. Bebida. Ovo. Ovo. Pequeno. Pequeno. Ambos. Ambos. Castanho. 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 Lápis. 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 Polgás. 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 Bonita. 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 Mandars. 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 Mandar. Calça. 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 Bombeiro Pausa 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 Cotovelo 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 Castanho Castanho Lápis Lápis Polgar Polgar Bonita Bonita Mandar Mandar Calça Calça Braço Braço Bombeiro 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 Pausa 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 Cotovelo 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 Falar 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 Apreciar 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 Choro 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 Dedo 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 Rato 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 Perna 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 Bode 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 Grande 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 Bode Contar 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 Falar Falar Apreciar Apreciar Pergunte Pergunte Choro Choro Dedo Dedo Rato Rato Perna Perna Bode Bode Grande Grande Contar Contar Vestem 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 Somente 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 Lindo 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 Muito 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 Cor 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 Pescoço 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 Filho 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 Senhorita 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 P Pesco 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 Vestem Vestem Somente Somente Lindo Lindo Muito Muito Corre Corre Pescoço Pescoço Filho Filho Senhorita Senhorita Exposição Exposição Pé Pé Lição 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 Cavallo Cavalo 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 Velho 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 Entre 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 Estude 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 Ventista 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 Ponte 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 A A A A A Responda 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 Água 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 Lição Lição Cavalo Cavalo Velho Velho Entre Entre Estude Estude Dentista Dentista Ponto Ponto A A Responda Responda Água Água Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Difícil 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 Tigre 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 De volta De volta De volta De volta Gostar 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 Rocha 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 Sujo 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 Nunca 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 Comprar 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 Fácil 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Difícil Difícil Tigre 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 De volta De volta De volta D volta D volta Gostar 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 Rocha Rocha Sujo Nunca Comprar Fácil Fácil Osso 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 Certo 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 Dizer 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 Obrigado 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 Volta 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 Cantares 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 Ombro 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 Leva 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 Doente 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 Ilfante Ilfante Osso Osso Certo Certo Dizer Dizer Obrigado Obrigado Volta Volta Cantar Cantar Ombro Ombro Leva Leva Doente Doente Elefante Elefante Amor 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Começar 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 Morrer 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 Chegás 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 Estômago 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 Chuteiras 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 Convite 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 Cozinhar 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 Saltar 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 Amor Amor Por aí Por aí Começar Começar Morrer Morrer Chegar Chegar Estômago Estômago Chuteiras Chuteiras Convite Convite Cozinhar Cozinhar Saltar Saltar Lavar 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 Seguro 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Cresceres, cresceres, pimenta, 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 batata, batata. Batata, batata, seco, 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 mover. Mover, mover, mover. Caro, 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 caro. Professor, 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 professor. Lavar. Lavar. Seguro. Seguro. Com licença. Com licença. Cresceres. Cresceres. Pimenta, 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 batata, batata, seco, seco. Mover. 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 Caro. Caro. Professor. Professor. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Compreendo. 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 Tio. 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 tio comida 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 mão 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 debaixo 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 em 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 ficar de pé ficar de pé em compreendo compreendo meu tio 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 Comida Comida Mão Mão Debaixo Debaixo Em Ver Ver Olho Olho Clima Clima Longo Olongo 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 Faca 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 Pintura 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 Feliz 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 El Amarabu 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 Enfermeira 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 Nariz 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 Longo Longo Faca Faca Pintura Pintura Feliz Feliz Cheio Cheio Boa Boa Rã Rã Amarabu Amarabu Enfermeira 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 Nariz Nariz Caloroso 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 Agora 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 Esperança 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 Antes 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 Início 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 Outono 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 Abrir 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 Usar 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 Encontrar 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 Boca Boca Que loroso Que loroso Agora Agora Esperança Esperança Antes Antes Início Início Outono Outono Abrir Usar Usar Encontrar Encontrar Boca Boca Apagador 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 Elogio 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 Popt 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 Pobro Vido do Pé Vido do Pé Vido do Pé Vido do Pé Conhecer 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 Verde 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 negaço 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 conversa 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 solgado 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 repousa 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 apagador apagador elogio elogio pobre pobre ver do pé ver do pé conhecer 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 verde verde ligar ligar conversa 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 solgado 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 repousa 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 urália 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 carne de porco 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 Tchau 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 Cúcar 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 Açúcar 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 Futebol 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 Sentar 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 Preocupação 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 Cor Orelha Orelha Carne de porco Carne de porco Fora Fora Peão Leão Colocar Colocar Açúcar Açúcar Futebol Futebol Sentar Sentar Preocupação Preocupação Cor Cor Conjunto 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 Molhado 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 Pergar 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 Socorro 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 Segui 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 Bravo 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 Legal 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 Garfo 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 Até 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 Pai 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 Conjunto Conjunto Molhado Molhado Pargar Pargar Socorro Socorro Segue 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 Bravo Bravo Legal 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 Garfo 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 Até Até Pai Pai Sobrinha 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 Perto Venha 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 Atrás 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 Fraco 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 Caderno 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 Amarelo 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 Avô 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 Vento 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 Baixo Sobrinha Sobrinha Perto Perto Venha Venha Atrás Atrás Fraco Fraco Caderno Caderno Amarelo Amarelo Avô Avô Ventoso Ventoso Baixo Baixo Baixa Baixo 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 Ensinar 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 Cedo 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 Talvez 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 Terminar 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 Serpente 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 Giz 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 Lento 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 Dos 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 De Baixo 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 Kayada Cadeira Ensinar Ensinar Cedo Cedo Talvez Talvez Terminar Terminar Serpente Serpente Giz Giz Lento Lento Dos Dos Dos